Olá, seja bem-vindo à Illumina, a maior loja de LEDs do Brasil. Seja bem-vindo também a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o seguinte assunto, como economizar energia elétrica. Vamos dar nove dicas sobre esse assunto, ok? Então, confere aí com a gente. Dica número um, aproveite a luz natural da casa. Então, utilize cortinas mais finas e mais claras, deixe as janelas abertas, senhas persianas, certo? Também pinte as paredes ou tetos de cores claras. Isso aí pode lhe ajudar a refletir melhor a luz. Então, você vai conseguir ter um melhor aproveitamento da energia da luz do sol, da luz natural do dia na sua casa ou no seu escritório ou na sua empresa, certo? Dica número dois, verifique o relógio de força. O relógio de força é que faz a medição do consumo de energia elétrica e dos materiais, dos equipamentos da sua casa. Então, faça um teste. Desligue todos da tomada, certo? E verifique se o relógio está funcionando. Se ele estiver funcionando, é porque ele está com algum problema. Então, aí você vai precisar consultar a companhia elétrica da sua região para fazer a troca dele e terminar com esse consumo desnecessário. Dica três, invista em lâmpadas de LED. As lâmpadas de LED trazem até 80% de economia na conta de luz. Então, obviamente, você vai encontrar aqui com a gente no www.illuminium.com.br. Confere lá, compra a sua lâmpada de LED e ajude a gastar menos, certo? Dica número quatro, use refletores de LED na área externa. Então, a área externa é uma área que precisa de luz para segurança, mesmo quando você não está em casa, então é um ambiente que vai ficar ligado por bastante tempo. E o refletor de LED, por ser da tecnologia LED, ele vai consumir menos. Então, vai trazer essa economia de até 80% de energia. Então, você vai ter um melhor aproveitamento de luz e com um menor consumo de energia. Dica número cinco, ilumine com fitas de LED. Então, fitas de LED têm uma boa luminosidade, com baixo consumo de energia. Vai ser bem legal para você utilizar no seu ambiente residencial ou comercial, em sancas de gesso, quartos, cozinhas. Em diversos locais você pode utilizar ela, certo? Dica número seis, retire os equipamentos da tomada. Aquela luzinha do computador ou da TV que ficam ligadas durante a noite no seu quarto, aí onde você estiver na sua sala, sim, elas estão consumindo energia. Então, se você não está utilizando, tire eles da tomada. Isso aí pode representar uma economia de até 12% na sua conta de luz. Então, fica ligado nisso, é uma dica básica, simples, que pode representar bastante aí no seu orçamento. Dica número sete, evite horários de pico. Então, das 18 às 10 horas, são horários de pico, onde muitas pessoas utilizam energia ao mesmo tempo. Então, evite utilizar, tomar banho nesses horários ou utilizar o ar-condicionado, porque como tem mais pessoas utilizando, a tarifa será mais cara e você vai acabar gastando mais nesse caso. Dica número oito, faça a manutenção do seu ar-condicionado. Melhor que você faça antes do verão chegar. Então, aproveite o inverno, faça a manutenção dele, porque um equipamento como o ar-condicionado, ele já consome bastante energia, certo? Então, se ele ainda não estiver funcionando muito bem, vai consumir ainda mais. Então, faça a manutenção com uma equipe especializada e tenha aí, consiga economizar ainda mais nesse sentido também, tá bom? Dica número nove e última, otimize a utilização dos seus eletrodomésticos. Então, por exemplo, utilizar a máquina de lavar somente uma vez, juntar todas as roupas para utilizar ela, não dormir com a televisão ligada, mas essas são dicas básicas simples que vão representar bastante no seu orçamento. E, por fim, mantenha sempre todos os equipamentos com a manutenção em dia, o que é muito importante, porque qualquer equipamento não funcionando muito bem, ele pode aí gastar mais do que o necessário e vai representar muito aí na sua conta de luz, certo? Espero que tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, escreve abaixo nos comentários. Lembra de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo, tá bem? Agradecemos a preferência e a confiança com a Illuminum e até o próximo vídeo. Muito obrigado!